Pobre povo que vende único pão, e depois fica sem ter o que comer, Pobre povo que não tem acesso a educação, e ainda rasga os preciosos livros do saber, Pobre povo que busca falsos salvadores, para libertá-lo de mazelas, misérias, dores, E que por eles se deixa iludir, acreditando em falsas promessas de um novo porvir, Pobre povo que se corrompe por luxuosos encantos, e transforma homens crápulas em santos, Pobre povo que deixa sua última voz, ser sufocada pela mordaça ao goz, Pobre povo que destrói suas frágeis esperanças, abandonando suas inocentes crianças, Pobre povo que vem de próprio país, e ainda quer ter um futuro feliz, Pobre povo, guiado por tantos desenganos, e que se tornou fantoche nas mãos dos tiranos, Ah, até quando serás imolado como um cordeiro, meu pobre povo, meu pobre povo brasileiro?